Boas práticas na administração pública para reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão. Esse é o objetivo da política de governança pública anunciada pelo presidente Michel Temer e que deve contribuir para um Estado moderno e eficaz. Vamos ver como foi a cerimônia de anúncio dessa nova política. Dando início à cerimônia de anúncio da política de governança pública, ouviremos as palavras do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. É um momento muito importante para o Brasil, presidente Temer, porque a questão da governança eu considero fundamental a sua implementação dentro do contexto da nação. Pela dimensão do país que temos, ontem mesmo eu recebi lá no auditório do tribunal em torno de 500 prefeitos. Situação dramática, presidente. Foram construídas milhares de UPAs, 700 estão inacabadas, 165 feitas e não estão sendo ocupadas. E eu sei que esse ponto mostra que nós precisamos nos unir para gastar de forma mais eficiente. Eu sei que a responsabilidade não é de um governo, especialmente o senhor que recebeu há pouco tempo a responsabilidade de ministrar o país. Mas a tese da governança nós começamos há cinco anos atrás, no Tribunal de Contas, a equipe técnica absorveu a ideia e conseguimos implementar a especialização. Nós temos secretarias especializadas, temos 22 secretarias especializadas. Mas eu comecei com esse exemplo, que essa especialização nos deu condições de ver a questão da saúde, da educação, da infraestrutura e que precisávamos criar indicadores de governança. Indicadores de governança. E hoje nós temos indicadores de governança, sobre liderança, sobre estratégia, sobre controle no Brasil. Como também temos auditorias de governança de pessoal. Infelizmente, a governança pessoal aprimorada no país é baixo, 7,6 aprimorado. Então, o Tribunal se capacitou pela equipe técnica, pelo trabalho em conjunto e resolvemos contribuir. E por isso eu quero agradecer e cumprimentar o presidente, porque nos últimos seis, sete, oito meses, conversando com o planejamento, com o ministro da Casa Civil, com o ministro Meirelles, com o ministro da Transparência, que aqui está, nós conseguimos evoluir para um texto que são baseados nos 10 passos para a boa governança, que aqui está colocado, vai ficar à disposição, inclusive, da imprensa. 10 passos para a boa governança, que originou esse decreto e o projeto de lei que o presidente hoje está assinando. Então, é um momento importante, presidente. Quero lhe cumprimentar pela sua decisão, pela equipe técnica da Casa Civil, a equipe técnica do planejamento, da Fazenda e da Transparência. Construímos isso em oito mãos. A equipe técnica do tribunal, quero destacar, foi nomeado um grupo, propus e o presidente, o pleno aprovou, um grupo de trabalho no Tribunal de Contas. Aí trabalhamos vários meses e depois viemos para cá para conversar com a sua equipe. Eu comecei com o exemplo, para ser mais explicativo das UPAs, nós também temos as creches e eu vou citar outro exemplo para dar dimensão como o dinheiro, quando não é bem direcionado e o conceito de governança é direcionar e cabe ao presidente direcionar, mas tem uma estrutura para avaliar e monitorar. Eu vou dar outro exemplo em relação às quatro refinarias que nós começamos há algum tempo atrás. A Abreu Lima, Comperja, há poucos dias relatamos, ministro Vital, ministro, semana passada, um prejuízo de 12 bilhões em relação ao Comperja, que foi iniciado há alguns anos atrás. Mas duas refinarias importantes que seriam feitas e acabaram sendo canceladas, a do Ceará do Maranhão, 3,8 bilhões gasto em terraplanagem. Então, presidente, a responsabilidade não é de uma administração única, o importante é que estamos preparados para mudar isto. E, em vossa excelência, aceitou a tese da melhoria da governança. Por isso, eu quero agradecer muito, dizer que esses dez passos, nós temos que trabalhar num processo de conscientização dos estados e municípios para implementar também, ou seja, o decreto presidencial vai ser um primeiro passo gigantesco e o projeto de lei para o Congresso Nacional. Então, eu queria, em nome dos auditores do Tribunal de Contas, em nome dos ministros, em nome do presidente, fazer um agradecimento para a vossa excelência, que nós vamos viver um novo momento. Eu diria que, e já estou encerrando para não me alongar muito, porque esse tema daria para a gente ficar falando uma hora, duas horas. Nós conseguimos aprovar a lei da responsabilidade fiscal e tomamos uma decisão há pouco tempo atrás importante em relação a isso no Tribunal de Contas, que são as pedaladas. Mas, presidente, essa decisão sua hoje é tão importante ou mais importante que a responsabilidade fiscal. Sabe por quê? Porque agora nós vamos olhar como gastar os 60%. Gastar até 60%, mas com que eficiência, com que eficácia, com que efetividade? Se as UPAs não estão preparadas para ser entregue à sociedade ou são obras inacabadas. Então, é o grande desafio que nós temos pela frente. Para finalizar, eu queria agradecer, eu falei na equipe técnica, que é o grupo de trabalho, aqui nós temos três ex-secretários técnicos da nossa equipe, o Maurício, o Cláudio e o Rainer. Foram sob a batuta desses técnicos e sob o comando dos presidentes últimos do tribunal que nós montamos, nesses cinco anos, o projeto da governança. E chegamos aqui e conseguimos ressonância de vossa excelência para implementar. Então, eu queria dizer que estamos muito felizes, eu me dediquei muito a esse trabalho, mas sem a equipe técnica, sem apoio do presidente Raimundo e todos os ministros do Ministério Público do Tribunal de Contas, nós não tínhamos avançado. E hoje chegamos a essa possibilidade de se implantar no Congresso. Está aqui o Tarcísio Peronde, que é seu líder. Pouco a pouco nós trabalharmos no Congresso para implementar isso e aprovar para o Brasil. Vai ser um divisor de águas a lei da governança. Agradeço muito o seu apoio, esperamos que possamos implementar o mais rápido possível, porque o senhor já está se caracterizando como um homem que faz reformas e essa reforma, na forma de administrar, tendo estratégia, tendo planejamento de curto, de médio e longo prazo, na lei, eu não vou me antecipar a lei, porque cabe ao Executivo esplanar sobre a lei, vai ter prazos de curto, de médio e de longo prazo para nós termos uma estratégia na nação brasileira e, com isso, nós vamos melhorar a competitividade da nação. O que está em jogo é a competitividade. Como competir com outras nações se nós não temos uma estratégia adequada para a infraestrutura, para a educação, para a saúde? Ou seja, passamos a ter, através desta nova disposição, de uma lei de governança para o Brasil. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena uma pequena explicação desse termo razoavelmente novo, da governança. A governança nada mais é do que o conjunto de instituições, regras e procedimentos que uma organização usa para tomar decisões, implementar essas decisões, avaliar essas decisões e corrigir os custos dessas decisões. Isso é o que significa o termo governança. É como é que a gente se organiza para decidir, implementar, avaliar e corrigir. Então, o governo federal, durante muito tempo, careceu do estabelecimento dessas regras com clareza. O processo decisório, o processo de implementação e, principalmente, e mais grave, o processo de avaliação das políticas públicas é muito deficitário no governo. Então, a partir desse projeto de lei, nós estamos estabelecendo com bastante clareza como é que o governo vai se organizar para implementar esses quatro elementos. O projeto traz, presidente, um elemento novo, a chamada Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que é a ideia de nós estabelecermos para um prazo de 12 anos quais são os objetivos da nação e, a partir do detalhamento disso nos demais instrumentos já existentes, no PPA, no Orçamento Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos o detalhamento de como esses objetivos da Estratégia Nacional serão alcançados. O projeto de lei não traz a estratégia, ele cria o instrumento. Nós passaremos a ter, assim que o projeto de lei for convertido, evidentemente, posteriormente, isso será discutido e apresentado. Mas o que é importante trazer é a inovação que nós estamos trazendo com esse projeto de lei, definindo com clareza o processo, definindo que o país terá uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento e que o país terá instrumentos de avaliação e de correção desses erros, dessas matérias. Portanto, eu queria, apenas para concluir, reforçar que se enquadra dentro das políticas que o senhor tem recomendado, presidente, de eficiência da gestão, de desburocratização do governo, de transparência nas ações do governo, de buscar a melhor aplicação para os recursos públicos. Esse projeto se enquadra perfeitamente dentro desse quadro que o senhor tem nos dado de orientação e que, a meu ver, tem sido um elemento que tem trazido os melhores resultados para o nosso país. Não é à toa, eu tenho repetido isso, não é à toa que nós conseguimos tirar o país da recessão, que nós conseguimos motivar novamente os investidores, motivar os empresários, trazer confiança, gerar emprego. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque o governo federal tomou uma sequência de ações corretas, adequadas, enfrentou as reformas que precisava e a reforma administrativa é mais uma dessas reformas e esse elemento da governança é uma parte dessa reforma, assim como outras medidas que nós temos adotado e outros instrumentos que nós temos colocado à disposição da gestão. O programa Brasil Eficiente, que o senhor lançou, traz os elementos da modernização do Estado brasileiro, digitalizar os serviços públicos, trazer qualidade para o serviço que é prestado. Essa tem sido a diretriz que o senhor tem nos dado e é assim que nós temos trabalhado. E, mais uma vez, esse projeto se enquadra nesse esquadro geral. Queria, por fim, agradecer as equipes que trabalharam do Ministério, da Secretaria de Gestão, da Secretaria Executiva, da INAP, a equipe do ministro Padilha aqui, vejo aqui várias pessoas, e, principalmente, ao ministro Nardes, me permitam essa deferência, porque, de fato, o ministro Nardes percebeu há muitos anos a importância desse elemento e vem batalhando e trazendo elementos e motivando isso. E nós encontramos, nessa parceria com o Tribunal de Contas da União, exatamente o terreno fértil para desenvolver esse projeto e poder, hoje, estar lançando essa iniciativa. Muito obrigado, ministro Nardes, muito obrigado a todos da equipe e desejo que esse projeto seja aprovado prontamente no Congresso Nacional. O deputado Peronde aqui podia nos ajudar nessa tarefa, porque nós estaremos trazendo aqui, efetivamente, novos elementos que ajudarão a gestão do governo federal. Muito obrigado a todos e boa noite. Ouviremos agora as palavras do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A boa governança é fundamental em qualquer organização, pública ou privada. O setor público, no entanto, é essencial para o amadurecimento e a sustentabilidade do desenvolvimento do país para que ele seja efetivo, sustentável, inclusivo e que se dê em todas as frentes, seja no crescimento econômico, seja na criação de emprego, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na distribuição de renda. Em resumo, que a sociedade como um todo possa se desenvolver de forma harmônica. Ele atua e deve ser implementado e deve ser o objetivo das estruturas de governo, ministérios, autarquias, fundações e empresas públicas. Trata-se de garantir que as estruturas da burocracia estatal cumpram sua missão institucional com entregas sustentáveis e integridade. Os mecanismos de governança previstos estão baseados na liderança, na estratégia e no controle, com foco particular na sistematização da gestão de riscos institucionais, estratégicos, operacionais e reputacionais. É responsabilidade da administração a implementação de práticas de governança com foco no acompanhamento de resultados, melhoria de desempenho e processo decisório colegiado. Isso tudo deve ser baseado em fatos, em diagnósticos, em última análise, baseado na realidade objetiva de cada área. E das necessidades e objetivos. É importante que as decisões sejam tomadas em sintonia com o diagnóstico das variáveis internas e externas da administração pública. Ela deve à governança fortalecer o profissionalismo da gestão, os mecanismos que estabelecem a responsabilidade e amparam-se na transparência como método de processo decisório. Istas são duas coisas fundamentais na eficácia da governança. O primeiro é a questão da responsabilização. Quem é responsável por cada etapa do trabalho e cada resultado? E transparência no processo e no que está sendo feito. Além disso, reforça-se e é importante mencionar a atuação da auditoria, interna e externa, no caso representada pelo Ministério da Transparência, a CGU e, evidentemente, tudo supervisionado pelo TCU. Com o presente decreto, fica criado, e o projeto de lei, fica criado o Comitê Interministerial de Governança, formado pelos ministros da Casa Civil, Fazenda, Planejamento e CGU, destinado a propor medidas e recomendações sobre práticas de governança no âmbito de todo o Executivo. É um esforço para, na realidade, fazer com que as práticas de governo, de racionalização administrativa e transparência de processo, saiam do centro para toda a estrutura. Todos os órgãos deverão criar seus comitês internos de governança. Por exemplo, no Ministério, onde estou, já em conformidade com essa determinação, meramente como exemplo, tendo em vista a existência já do Comitê Estratégico de Gestão, está-se atuando no sentido de tentar transformar a complexidade dos temas em uma orientação que simplifique os procedimentos e dê transparência ao processo de formulação de políticas econômicas. A legislação, agora emitida, faz com que, e determina que a autoadministração mantenha o sistema de gestão de risco de controles internos, que seja focado na estratégia e alcance dos objetivos institucionais. E deve ser sistematizada a compreensão de riscos como um insumo fundamental da estratégia e da execução de políticas. Além disso, a boa governança requer que os órgãos instituam programas de integridade com foco em medidas de prevenção, detecção e sanção de desvios éticos, fraudes e demais atos inadequados. Em síntese, entregas públicas com integridade e sustentabilidade se constituem no objetivo central da política de governança e, por isso, a hora lançada pelo presidente Michel Temer. Muito obrigado. Convidamos o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a fazer uso da palavra. Senhor presidente, tenho a honra de trazer à vossa excelência, hoje, neste ato, dois atos, entre tantos que o senhor tem tido a oportunidade de produzir nestes intensos 18 meses de mandato, que, a semelhança de muitos outros de sua lavra, tem profundo impacto na sociedade brasileira e na qualidade de vida de nossos cidadãos. Nosso governo tem sido capaz de enfrentar diversos desafios, como a inflação, os juros, o desequilíbrio das contas públicas, a recessão, o desemprego, heranças estas que estão sendo revertidas com coragem, criatividade, persistência e determinação. Em todos estes campos, os resultados positivos estão aparecendo e caminhamos a passos largos para deixar para trás período negativo de nossa história. Sob a sua liderança, estamos produzindo reformas estruturantes, como a do teto dos gastos, da modernização da legislação trabalhista, do ensino médio, entre outras tantas, que irão contribuir por muitos anos para o desenvolvimento de nosso país. Nas próximas semanas, deveremos ter importantes novidades na tramitação da reforma da Previdência, essencial para o equilíbrio das contas públicas e para a garantia de um futuro sem sobressaltos para todos nós que fazemos vida pública, mas, em especial, para os idosos de reduzida capacidade laboral. O nosso sistema previdenciário é, incoestionavelmente, um Robin Hood às avessas. Nunca se fez tanta concentração de renda com nenhum outro programa quanto se está fazendo com a Previdência Social no país. O regime geral da Previdência custeia, seja porque contribui naquele ato, seja porque as pessoas que são filiadas ao regime geral são os que mais dependem de saúde, de educação, de segurança, que são os serviços que, em decorrência do grande déficit, deixam de ser prestados. E aí, quem paga essa conta sempre é o mais pobre. Os que estão em posição mais privilegiada e aqui não estamos fazendo nenhuma recriminação, eles obedeceram à legislação vigente, daí porque nós estamos mudando a legislação em vigor para que possamos ter o Robin Hood de verdade, não o Robin Hood às avessas. Ao invés de nós tomarmos dos pequenos para aquinhoarmos os grandes, vamos ver se conseguimos fazer os grandes pagar um pouco mais pela conta dos pequenos. Podemos dizer, e isto ficará cada vez mais nítido para a população, que temos um bom governo. Mas a sociedade exige um governo cada vez melhor. E foi pensando em acelerar essa caminhada que estruturamos estes dois normativos, objetos desta cerimônia, um projeto de lei e um decreto de governança, marcos fundamentais para a melhoria da administração pública brasileira. Estamos aqui para lançar avanços que têm a mesma relevância das conquistas anteriormente citadas, pois têm o condão de induzir mudanças substantivas no Estado brasileiro, aproximando seus mecanismos de governança das melhores práticas. Não começamos agora, pois estes atos representam uma continuidade desta agenda estratégica do seu governo. Presidente, a melhoria na governança é uma realidade no seu governo. Já produzimos avanços notáveis, como a lei das estatais e a nomeação de dirigentes comprometidos com a boa governança. Destaque também para a valorização dos servidores públicos, que passaram a contar com cargos de direção privativos à sua categoria. E, em sintonia com as melhores práticas de governança internacional, estamos buscando agora adesão ao CDE. O nosso ministro Meirelles e o doutor Marcelo Guaranense, que está no plenário, vão, na próxima semana, dedicar um bom tempo para ver se nós conseguimos romper com alguns óbvices que estão nos inviabilizando temporariamente a nossa imediata admissão ao CDE. Mas o CDE significa novas práticas de governança, novas práticas de administração pública. Também quero lembrar a revisão em curso de diversos programas, o que já permitiu a melhoria substancialmente da governança em ações tão relevantes como o auxílio-doença, o FIES, a Bolsa Família, corrigindo desvios e desperdícios, economizando recursos escassos e garantindo acesso àqueles que realmente precisam do apoio do poder público. Zerar a fila do Bolsa Família é uma conquista histórica do seu governo para o povo brasileiro. Mas a melhoria da governança precisa ser acelerada e, em parceria com o Tribunal de Contas da União, instigado especialmente pelo notável ministro João Augusto Nardes, meu conterrâneo lá da Santo Ângelo. Profundo conhecedor do tema, estamos encaminhando um projeto de lei e publicando um decreto com vigência imediata para o Poder Executivo Federal. Dentre outros avanços, deixam claro que os gestores públicos são responsáveis não somente pelas políticas setoriais específicas, mas pela boa governança de seus órgãos. O que se deseja com isso é que os gestores saibam que serão cobrados e são estimulados a produzir boas práticas de governança, que, ao fim e ao cabo, irão viabilizar a melhoria da prestação dos serviços públicos aos cidadãos, coibindo desvios e desperdícios, estimulando a eficácia e a inovação, valorizando a transparência e promovendo mais e melhores entregas. Somente assim poderemos superar os imensos desafios de nosso país, contribuindo para o crescimento sustentável e para a justiça social. A semelhança da agenda de desburocratização determinada por vossa excelência é que já vem produzindo tantos frutos que iremos promover uma ampla mobilização da administração pública em busca de melhores resultados para a sociedade em prazo curto. Aproveito para destacar a solenidade de ontem, aqui no Palácio do Planalto, em que a plataforma digital do programa Emprega Brasil foi lançada com o objetivo de facilitar o acesso ao emprego pelos brasileiros. São quatro programas para ajudar quem precisa de um trabalho, ações práticas que reduzem a burocracia e facilitam a vida do trabalhador. Essas ações fazem parte de um conjunto de medidas para desburocratizar serviços e reduzir custos e é mais uma conquista do seu governo, do nosso governo. Senhor presidente, vossa excelência, que teve a inspiração de nos fazer com que buscássemos o caminho da desburocratização, que lançássemos o Brasil eficiente e que pudéssemos rumo ao governo digital. Gostaria de destacar o papel dos ministérios do planejamento, da fazenda e da transparência na elaboração e desenvolvimento deste projeto. Juntos com a Casa Civil, eles comporão o comitê de governança responsável por difundir esta agenda. O ministro Diogo e sua equipe estão estruturando um verdadeiro sistema de planejamento, incluindo a inovadora estratégia de longo prazo, capaz de dar feições ao Brasil do futuro, de ampliar a eficiência da ação pública e cobrar seus resultados. Da mesma forma, o ministro Wagner e sua equipe estão engajados em aprimorar o controle preventivo, ajudando os administradores públicos a melhorarem seus processos, evitarem erros, identificarem desvios e aprimorar a máquina pública. Com o auxílio do ministro Meirelles e sua equipe, iremos, eles contribuindo, nós iremos caminhar para um movimento que gere grandes melhorias para a sociedade, reforçando os ganhos inequívocos de nossa política econômica. Por fim, senhor presidente, o sucesso da política de governança não será um sucesso do ou para o governo, mas sim um sucesso dos e para os cidadãos, que receberão melhores serviços e poderão contar com o Estado que contribui para o seu desenvolvimento. O Brasil que estamos ajudando a construir será, senhor presidente Temer, mais eficiente, terá políticas mais previsíveis, tratará a coisa pública com mais responsabilidade e lisura e contará com um planejamento mais coerente e transformador. E, sobretudo, vai colocar o cidadão no centro das decisões governamentais, oferecendo-lhe melhores e mais expressivas entregas. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República assina mensagem que encaminha projeto de lei sobre a política de governança da administração pública e assina também decretos sobre o mesmo tema. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar os ministros Eliseu Padilha, Henrique Meirelles, Diogo Oliveira, Wagner Rosário, os deputados federais Cajar Nardes, Narciso Peronte, Júlio Lopes, Renato Andrade, eminente ministro, presidente do Tribunal de Contas, Raimundo Carreiro, os eminentes ministros Augusto Nardes e Vital do Rego, a senhora Cristina Machado, procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o senhor Francisco Gaitani, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, cumprimentar a todos e dizer muito rapidamente, eu tive a minha atenção chamada para o vocábulo governança. E é interessante, esse campo vocabular na área jurídica já foi objeto de muitos estudos. Há um jurista famoso que tratou muito da linguagem jurídica, que é o Gennaro Carrió, e ele dizia mais ou menos o seguinte, as palavras não são mais do que rótulos que nós colocamos nas coisas para podermos nos entender, nos comunicar. Ele até dá um exemplo curioso, ele diz, se eu estou entrando nesta sala e encontro um gato do meu tamanho que fica em duas patas, ainda me cumprimenta e me pergunta como está, eu não posso entrar na sala de aula e dizer que encontrei um gato, porque não estarei expressando exatamente aquilo que eu acabei de encontrar. E daí ele reitera que as palavras são rótulos que nós colocamos nas coisas para podermos nos entender. E me chamou muito a atenção na palavra governança. E não é de hoje, desde que o Augusto Nardes há muito tempo vem falando conosco sobre isso e daí a razão pela qual desde já eu quero cumprimentá-lo e ao Tribunal de Contas por esse excelente trabalho que está tendo uma repercussão interna aqui no Executivo, como puderam perceber pelos atos normativos que nós assinamos. Mas, voltando a dizer, que me chamava muito a atenção e eu fiz logo uma distinção entre a ideia de governo, governança e governabilidade. É interessante quando você fala em governo, e aqui a expressão do Gennaro Carmel, que é o rótulo governo. O governo significa as instituições tal como foram moldadas e colocadas no texto constitucional. Agora, estas instituições, elas são formais, é o Executivo, Legislativo, Judiciário, os órgãos todos, componentes destas várias instituições, destes vários poderes, do Tribunal de Contas e outros tantos que existem no nosso sistema. Isto caracteriza a palavra governo. Agora, o governo tem que agir e para agir, ele tem que organizar-se administrativamente. E para organizar-se administrativamente de maneira competente, ele tem que ter exatamente a chamada governança, que como acabaram de verificar pelos vários oradores, a governança é exatamente isso, você tem uma organização administrativa que vocalize, por assim dizer, o desiderato constitucional, o desejo constitucional, ao instituir os órgãos do poder. É claro, com isto eu quero significar que a palavra governança, ela não se aplica apenas ao Poder Executivo, mas na verdade aplica-se a todos os poderes do Estado, onde há uma boa governança, ou seja, uma boa administração, uma boa organização administrativa, é sinal que aquele órgão do poder vai cumprir os seus vizinhos constitucionais. Por sua vez, não basta no sistema democrático que você tenha o governo instituído formalmente e a governança, que é a administração adequada e competente. Você precisa ter governabilidade e para ter governabilidade no sistema democrático, você precisa ter apoio do Congresso Nacional, você precisa ter apoio daqueles que vão apanhar os atos derivados da governança e vão aprová-los. Isto, prezados amigos do Tribunal de Contas e todos, isto se impõe cada vez mais, cada vez que o Nartes falava comigo, eu examinava um pouco o histórico da nossa administração pública e verificava o seguinte, interessante, lá atrás, bem lá atrás, nós tínhamos só administração direta, só administração direta. Ao longo do tempo, verificou-se que era preciso descentralizar a administração e daí nasceram as autarquias. Mais ainda adiante, as pessoas perceberam que era preciso agilizar a prestação administrativa e daí a ideia das sociedades de economia mista e das empresas públicas, que até se pautam pela utilização do direito privado, particularmente as sociedades de economia mista. E interessante como este avanço administrativo chega ao ponto de, num dado momento, o Estado perceber que não pode fazer tudo, ele começa a conceder serviços quando não chega até a privatizar esse serviço. Este é o histórico da nossa administração. Ora bem, se já na administração direta era importantíssimo você ter, digamos, a governança, portanto, a boa administração, com maiores razões, você precisa tê-la num momento em que nós temos hoje a administração direta, a administração indireta, as autarquias, as concessões e até a privatização e as várias sociedades. Então, eu acho, ministro Dardes, ministro Vital, ministro Carreiro, que nós estamos praticando um ato num momento muito oportuno e muito compatível com aquilo que o nosso governo está fazendo. Nos vários gestos governativos que nós tivemos, o nosso principal objetivo é colocar o governo no século XXI, colocar o Brasil no século XXI, que, convenhamos, por muito tempo, nós entramos cronologicamente no século XXI, mas não entramos efetivamente com medidas governativas que nos colocassem no século XXI. E, por isso, nós saudamos, sempre repetimos, enfatizamos a tese do teto dos gastos públicos que é de uma trivialidade absoluta, significa apenas que você só pode gastar aquilo que você arrecada. E, com esses déficits monumentais que nós temos no Brasil ao longo do tempo, você tem que fazer um planejamento ao longo do tempo, daí a ideia que a área econômica elaborou, não é, ministro Meirelles, de dizer, nós vamos fazer uma projeção de 20 anos, revisável o teto dos gastos após 10 anos, porque a ideia é que, no máximo, em 10 anos, nós consigamos empatar, ministro Carreiro, o que se arrecada com aquilo que se gasta. Veja a responsabilidade com que foi feito esse teto dos gastos públicos. De igual maneira, convenhamos, a reforma ou a modernização trabalhista. Nós trouxemos esta matéria para o século, trouxemos a legislação do trabalho para o século XXI. Não é sem razão que, nesses últimos tempos, ainda há poucos dias, eu falava com um grande varejista que, na semana passada, contratou 12 mil novos empregados e me contava que um instituto de varejistas já está contratando para esta semana cerca de 100 mil empregados pela nova legislação. Ou seja, nós estamos colocando o Brasil no século XXI, como fizemos, meus amigos, permitam-me só mais duas palavras, com a reforma do ensino médio. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997. já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos depois, quando cheguei aqui à presidência, a única coisa que se ouvia é que quem estava no ensino fundamental, no ensino médio, tinha dificuldades com o português, com a história, multiplicar, dividir, etc. Quando me trouxeram a tese da reforma do ensino médio, eu até, ousadamente, presidente que fui várias vezes da Casa Legislativa, eu disse, olha, não adianta apresentar mais um projeto de lei, porque há muitos projetos lá tramitando e dele nós vamos extrair, foi o que o Mendonça Filho fez, extrair os melhores preceitos, vamos compor uma medida provisória e vamos fazê-la por medida provisória. E fizemos. Vocês sabem que houve protesto, etc., etc., mas hoje está aí a reforma do ensino médio, não é? A segunda pesquisa do Mendonça Filho aprovada por mais de 90% de toda a área educacional. ou seja, estou dando brevíssimos exemplos para dizer que tudo isto coloca o Brasil no século XXI. Mas, olha, Linardos, o que mais coloca, penso eu, o Brasil no século XXI em face das preliminares que eu mencionei na minha fala é precisamente o dia de hoje em que nós estabelecemos na administração pública esta geral que eu estou mencionando, o tema da governança. Portanto, vamos em frente. Meus parabéns a vocês que trabalharam nisso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto